Olá pessoal, aqui é o Thiago Pessoal, bora lá então continuar aqui em Dragon Quest 11 Vamos continuar de onde paramos no último episódio Bora lá, estamos a isso Peço já para vocês deixarem o vosso likezinho Que é extremamente importante para o Youtube Recomendar o nosso canal a mais pessoas E bora lá Agora aqui, estamos com O Sylvando Daul, tudo bem mano? Estamos com o Sylvando Tenta falar com as pessoas de Gondolia Está tudo bem mano? Obrigado por perguntares Bom Parece que está ali alguém com quem podemos falar Com este tipo aqui Por favor Tens de ter cuidado Os Beastly Boys Quando eles veem um viajante Eles atacam imediatamente Eles acabaram de roubar uma Enfim, um saco de viagem Basicamente De um homem que acabou de chegar à cidade Eu vi-o a ir Para a piazza A praça Basicamente Depois de ter terminado Eu parecia tão triste Será que a praça é aqui? Luciano Tu consegues vê-lo ou não? O homem que está a olhar para o mar Ele parece tão triste Eu estou a tentar Tocar músicas Felizes Alegres Por ele Ok É este tipo aqui? Está a ter um dia mau? Não me preocupes querido Acontece com todos nós Eu já traduz o resto Não tenho um pedido De um pedido Desculpa 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 Não pode fazer É against minha policy De deixar as pessoas Todo em um E eles sejam tão 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 quanto você Desculpa Luz Você não pode me dizer O que está na sua mente? A problema shared É a problema halva Um problema Hum? É melhor Agora podemos falar bem. Silvando, entertainer extraordinário at your service. Right. Well, my name's Tetsu. I'm a blacksmith from Hotto, though I haven't been back in a long old while. I'll tell you my story if you really want, but I'm warning you, it doesn't have a happy ending. I'll tell you, friends. Of course. I was so worried about her. I managed to make it as far as Gondolia, but then my luck finally ran out. My luggage was stolen by a gang of thieves who've been terrorising the town. The beastly boys, they call themselves. I can't make the journey to Hotto without all my things, especially not the lilies of the valley I bought for my mother. They're her favourite flower. I wanted to give them to her to say, well, to say sorry for being away for so long, for leaving her all alone. Oh, honey, believe me, I know exactly how you feel. Fear not, friend. Your mother will get her flowers. Tave and I will make sure of that. All you need to do is tell us where we can find these beastly boys. Oh. Well, if you're sure. There are two merchants, brothers, who run establishments in the southern part of town. I've heard that the beastly boys have been hanging around causing trouble at the older one's store. A stall in the south of town, huh? All right. We'll be back before you know it. Tave, darling, let's roll. Okay. W-wait. Look, I appreciate you trying to help me, but these are real thugs we're talking about here. And, no offence, but you're just an entertainer, right? I wouldn't want you getting hurt. Oh, don't you worry about me, sweetie. I'm more than just a pretty face, you know? Aquele senhor disse que ele era um ferreiro de Otto e, enfim, quando ele soube que a mãe dele estava doente, ele estava a tentar regressar a casa, a Otto, para confortá-la e etc. e está com ela. Mas, quando ele chegou aqui a gondolia, infelizmente, todas as coisas dele foram roubadas. Ele precisa das coisas dele porque é, enfim, material, trabalho, etc. E também tinha lá umas flores que ele queria dar à mãe dele. Depois de ter estado tanto templões de casa, eu finalmente estava a fazer o regresso à casa e, enfim, queria estar com a mãe dele e ofereci-lhe umas flores. infelizmente, ele foi atacado por um bando de criminosos, os Beastly Boys, que lhe roubaram toda a sua bagagem e, enfim, ele estava desesperado, estava muito triste, como vocês viram, ele acabou por chorar e tudo. O Silvando disse que irá ajudá-lo e ele disse, epá, sem ofensa, mas tu és apenas um animador, alguém, enfim, és um homem de espetáculos e etc. do circo, não sei o quê, não quer que tu te magoes. Ele disse que, para ele não se preocupar, que ele não era apenas uma cara bonita, ele sabia o que estava a fazer. Enfim, ele disse também que esses Beastly Boys, havia um rumor na cidade que eles andavam a atormentar dois irmãos que eram vendores de armas e que nós possivelmente podíamos encontrá-los lá. Então, se eu não, se eu bem me lembro, lá ao fundo da cidade, está vendo? Espera. Ok. Ela disse que os Beastly Boys estão normalmente na parte sul da cidade a atormentar as pessoas. Ou seja, aqui. Ele disse que eles andam a criar problemas para os comerciantes que são vendedores de armas. Ora, tem de ser aqui. Aqui é que estão vendedores de armas. vamos. Será que é aqui? Aqui? vem dois de armas na parte sul da cidade. Não estão a ver aqui ninguém. Não estão a ver aqui ninguém. já está. Já tal vez me perdido. Ele disse parte sul da cidade Não vejo aqui nada. Deve ser estes aqui, espera. São estes, ok. Estes são os Beastie Boys. Estes são mais fortes. Estes são fortes. Agora, se não se importam... O que vamos fazer com isto, Silvio? O que é que vais fazer com isto, Silvio? Eles podem ser, mas não são exatamente os perigos que você ouviu. Você nem pode ser um pedaço. Qual é a sua história, irmãos? Silvando diz que não acha que eles estejam tão maus assim. Qual é a sua história? Pergunta ao Silvando. Nós não éramos sempre criminosos, éramos pescadores. Mas depois que Igradil caiu, não podíamos mais usar os barcos, visto o mar ultimamente está cheio de monstros. As coisas estavam impossíveis. Nós não tínhamos nada a comer. Não é uma parte dos dias mal que tínhamos algo para comer. O mundo valia mais ter acabado naquele dia. Perdemos a nossa família. Perdemos tudo. E ninguém nos veio ajudar. Então tivemos de escolher entre uma vida de crime ou morrer de fome. Isso não é grande escolha. Olhem-me bem, queridos. Isto é apenas uma lança normal, certo? E eles disseram sim. Então, vejam novamente. O que é pão fresco? Bom apetite, Beastly Boys. Bom apetite, Beastly Boys. Comam e esqueçam as vossos maneiras malignas. Vocês vão ficar bem antes que percebam. Antes mal se apercebam. Espera! Espera! Quem... Quem és tu? Quem és tu? Eu? Ninguém. Apenas alguém que gosta de ver as pessoas sorrir. Ok. Bora lá então entregar a mala do Tetsu. Enfim. O material do Tetsu. Os pertences do Tetsu. Oh, espera lá. Será que com o Silvando também dá para abrir aquela porta? Ou é só mesmo com o nosso personagem? Ah, não dá. Estás de volta e estás inteiro. Meu Deus. Será que conseguiste apanhar as minhas coisas? Afinamos-lhe as coisas dele. Oh, graças a Deus. Oh, graças a Deus. A ilhas estão inteiras. Eu posso voltar para casa. Eu posso voltar para a minha mãe com a minha cabeça erguida. Obrigado Sr. Silvando. Aqui. Não é muito. Mas quero que fique com isto. Oh Tetsu, querido. Oh Tetsu querido. Seja o que for. Tenho certeza que são espetaculares. Este é um querido. Honestamente. Você merece muito mais. Venha visitar-me em Otto. Algum dia. Eu poderei agradecer-lhe. Como deve ser. Agora tenho de ir. Eu diria-lhe para você ter cuidado. Mas acho que você vai ficar bem. Adeus por agora. Estás bem, Silv? Estás bem, Silv? Estou melhor do que bem. Eu encontrei. O meu propósito na vida. Minha razão de viver. Você sabe como eu estou tão desespero. Pensando sobre todo o seu desespero. E sofrimento. Sabes que eu tenho estado muito. Mal. Passarem todo o desespero. E sofrimento. No mundo. Bem. Se isso me faz tão infeliz. Só uma coisa a fazer. Ir para o mundo. E resolver os problemas. Tornar as pessoas felizes. Isso não significa que eu não posso fazer. Um sorriso em cada vez. Claro que por eu não poder fazer algo. Histórico. Heróico. Ahm. Posso fazê-lo. Ahm. Nas pequenas coisas. Uns pequenos talhos. Ou seja, ajudando uma pessoa de cada vez. Nós ouvimos tudo o que você disse. Ouvimos tudo o que você disse. Ahm? O que é que nem vir com ele? Os ladrões de antes. Para que não queiram um outro combate. Será que eles não aprenderam a sua lição? Parece-me que eles querem ir com ele. Tens de deixar-nos ir contigo. Tens de deixar-nos ajudar as pessoas. Já não queremos saber a nossa vida de crime graças a ti. Querem vir? Bem. Espero que entendam. Não vai ser fácil. E não posso garantir-vos que cheguem a casa inteiros. Não queremos saber. Bem. Bem. Nesse caso. Bem-vindos. A bordo. Queridos. Vocês estão magníficos. Não percebem-se. O que é que isto é? São os presentes que o Tetsu nos deu. Ah, os presentes que o Tetsu nos deu. Se temos de... Se temos de andar por aí a espalhar risos e felicidade. Temos de parecer feliz e... E risões. Bom. Vamos lá trazer então o... Sylvando Super Special Smile Spreading Parade. Vamos trazer o... O sorriso volta ao mundo. Yeah! Enfim. O bando do Sylvando... Alegre. E eles disseram... Yeah! Alegre. 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 Vai para Otto. Via Galápolis. E ajuda todas as pessoas que estejam em Sarilhos. Que encontrares pelo caminho. Tá. Meu Deus. Não posso usar o Zoom. A sério. Será que o nosso barco está lá? Nas docas. Nas docas. Não. Não está aqui. Nos紀 Alegre. 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 Como assim? O que? Não percebi nada, o nosso barco está em gondolia O nosso barco está lá em gondolia Enfim Onde é que está o nosso barco, mano? É ali mesmo Vai ter que falar com o almo Vai Agora como é que usamos o nosso barco? Não percebi nada, nada mesmo Onde é que está o barco, mano? Enfim Agora vou andar aqui feito um otário à procura da porcaria do barco Não sei onde está o barco Já fomos às docas, não está lá e vou novamente às docas ver se Se algo me escapou Onde está o barco está o barco 城 da porcaria Então aí As docas estão fechadas o mar está muito perigoso não permitimos que nenhum barco saia vai para a auto via Galápolis ajudando qualquer pessoa qualquer viajante que encontrares pelo caminho não sai daqui ai o caraças sinceramente, as vezes os jogos fazem cenas mesmo disparatadas, como é que agora sai daqui? não posso usar o zoom não posso dar o zoom? o que é que eu vou fazer? o que? não entendi nada 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 não estou a perceber não estou a perceber o que é que tenho a fazer o que é que tenho a fazer por aqui sinceramente não estou mesmo a entender eu até vou procurar aqui vou pesquisar aqui na net não está a fazer sentido nenhum para mim sinceramente não está a folder não estão a fazer easter nada 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 nadamith eu achozonendo Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 500 nem vale a pena Espera, é para cá? É para cá Ah, ele basicamente está desanimado e etc Não acha que não consegue continuar a missão dele de Tentar ajudar as pessoas, depois digo Dracil caiu Tá, e agora ele diz que como nós não somos entertainers Se podemos de alguma maneira Animar a vaca porque ele quer um pouco de leite da vaca Olha a vaca, é aquela vaca ali Aparentemente vamos dançar para a vaca Agora está a dizer que sente-se fabulosa e etc Ai que coisa bizarra Vai Vai, agora podemos entregar o leite a este tipo aqui Oh, muito obrigado, não sei o que, és o maior de todos os tempos Adormecemos e agora é de manhã Vai se juntar a nós aparentemente Claro, podes ir connosco, é tranquilo Mais um que se juntou à nossa party Fabulosa! Sim Attention Ah Víctor Ah Sim Fly Por favor Flutu Forking O A diesen F smells Si G Mais mil de experiências, uau! Temos ali uma recompensa qualquer por sermos o exterminador de monstros, matámos mais de 2 mil monstros. Certo! Certo! Oi! Sniper! Estava não dormindo, estava? Deixa eu me! HAHA! That's beastly! Well done, every- HAHA! YAAHA! HEY! WAIT! What's going on here? What's going on here? What's going on here? I'm going to rest here to recover all our HP and etc. And now we're going to save here so we can spread the K1 and go to that I told you I K1 Abomb and put it on the yeah or you could skip it and make the use of the Padou辺 Subscribe to another guy! Now that's beastly! Ah! 180 de experiência! Esquece! Nem vou perder o meu tempo aqui! Ah! És tu o Grande Silvando! Sou assim querido! E tu quem és? Ah! Não sou ninguém! Não ainda! De qualquer maneira! Eu juntei-me ao círculo de Galópolis! Galópolis! Os outros não vão acreditar! É uma honra tão grande conhecer-te! Tu és a razão pela qual eu escolhi a vida de entertainer! Sabes? Um olhar sobre ti! Enfim! Ao ver-te a ação! Eu sabia o que é que eu queria ser! Eu juntei-me assim que pude! Ah! Estás-me a fazer... A deixar-me envergonhado! Espera! O círculo está em Galápolis! O que é que eles estão a fazer lá? Nós vamos fechar! Ninguém quer ver pessoas armadas em palhaços quando o mundo está como está! Mas primeiro vamos fazer uma última performance! Sabes? Sair em grande! Portanto, estou aqui à procura de talento! Antes que seja tarde demais! Infelizmente não temos muitas pessoas por aqui! Portanto... Suponho que eu leve quem encontrar! Queres-te juntar a nós para um último grande show? Ah! Pode ser! Muito obrigado! Ah! Ok! Vai! Já sei! Galópolis! Ah! Não! 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 Ah! Vai para Otto! Via Galópolis! Galópolis! Otto é para lá! Tá! Não cai nada com estes pássaros! Estes pássaros da última vez tinham uns olhos vermelhos? Acho que não! Sabi o lad! Deixe-o para mim! Começaram! Ah! O cabelo está aqui mais um pássaro! Oh, estes! Pássaros! 1 mil de experiência! Ah! Mil! Mil de experiência! Nada mal! Ah! Mil! Mil de experiência! Nada a mal! Ah! Mil de experiência! Nada a mal! Pera lá! Está aqui mais um... Pássaro! O atalho destes! Ok Bem finalmente subimos de nível Uau Ritip Dive Leave it to me Here we go Thank you Leave it to me Take this Here we go No, it's for there Eu preciso de um ataque, eu só... Só dá-me boost, dá-me boost e etc. Dá boost. Boa, finalmente! Começares para alguma coisa, és útil para alguma coisa. 1.700 de experiência, uau! 1.700 de experiência, uau! Se todos os que tiverem estes olhos assim vermelhos, já sabemos que dão muita experiência. Sim. O que? Leave it to me Dove a kick Well done everyone Ok, nothing special Leave it to me Dove a kick Take this Leave it to me Leave it to me Me too Thank you What? Yah 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 Ah Yah 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 any Take this! Quase 2000 de experiência maluco, estás a brincar? Estou a ver aquele ali que tem... Também! Olhos vermelhos Vou tomar lá a cara do otário Ya-ha! D'avante-o! Leave it to me! Take this! Me too! Thank you! Ya-ha! Let us pray Wonderful! So resistent! Well done, everyone! Let us pray Desculpe, amigos! Leave it to me! Yaaa-ha! Let us pray Ah! Thank you D'avante-o! Leave it! Leave it to me! Let us pray Let us pray Score 1 for the good guys! Score 1 for the good guys! Let us pray For those who have... What are you... With the face... Or, I don't know... Or, I don't know... With the shadows... I will attack because they give a lot of experience I don't know if they are possessed Like, the lord of the clouds Or, I don't know... But they give a lot of experience Take this! Take this! Leave it to me! Take this! Hey, wait! Yahoo! Throw my kick! Leave it to me! Thank you! I have a job! Let us pray! Well done everyone! I'm not able to equip! Ok! Ok. I'm here to help. Thank you. Me too. Oh. Hiya! Take this! Leave it to me. D'Arvange shot! Hey! Wait! I think it's too fast. I'm not going to lose my time. There's another one. There's another one. Oh! Hot! Hot! It looks like the Trunks of Dragon Ball. He said that this herb was not bad, not malignant, but suddenly it became malignant. He said that he needs to heal. He needs to... How do I say this? Scramentos of... Caval. It's going to there. What the fuck? Ah! Ah! D'Arvange shot! Woo! Well that was it! 1378 experiences. Are you kidding? These types give a lot of experience. Maldição! Hahahaha! Yeah! Dove kick! Take this! Dove chop! Deixe-o para mim! 2 mil! 2 mil de experiência! Tu estás a brincar! Quem quiser formar... É que é o sitio ideal, sinceramente. Olá, Gabriel! Tudo bem, mano? Fabulous! Bem feito, todos! Estou a brincar! Estou a brincar! Estou a brincar! Deixe-o para mim! Está tudo bem, Gabriel? Obrigado por perguntares! Há mil pontos, meu! Mil e trezentos pontos de experiência! Não vou pensar que vou deixar isto escapar! Estou a brincar! Estou a brincar! Deixe-o para mim! Estou a brincar! 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 Está bem. Está algo bom! Gabriela Come on boys Silvando vai ficar bombadão Sim Curses Let us pray Take this Wonderful Wonderful Well done Ok, já perdemos aqui muuuito tempo Ninguém passará, o projeto são as pessoas Mas ele está com medo Calma querido Não nos queremos fazer mal Pelo contrário Estamos a viajar por aí e tentar ajudar as pessoas A sério? Algo podem fazer por mim então Não, eu sou um artista marcial Estou a tentar ajudar as pessoas a Arranjar comida na vila de Otto Ok, parece que eles tiveram um problema qualquer nas colheitas Ok, um monstro qualquer foi atacado Atacou a vila de Otto E ele não conseguiu fazer nada Ele está a perguntar se Que Nós nos importamos de apanhar os A mercadoria que eles deixaram para trás Comida e etc Tá, bora É, ele vem connosco Por acaso eu não tinha percebido isso, que ele tinha vindo conosco. Mas enfim... Ok... Ataque! Ok... Ah, é tudo que você tem? Ataque! Oh, onde é que está ele? Vou dar aqui um save. Bom, para o pessoal que vai ver mais tarde termina então aqui mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado amigos no próximo episódio e continuamos então ao caminho de Otto e ver o que nos espera por lá. Deixe o likezinho, fiquem bem amigos e até à próxima.